Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão? Quando você chega a minha mão, transpira, minha mente pira, eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda se tento te esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda, tô louco pra te ver, só quero amar você Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão? Quando você chega a minha mão, transpira, minha mente pira, eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus atos não consigo mais conter Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda se tento te esquecer, só faço te querer Tá no meu pensamento, sentimento que não muda, tô louco pra te ver, só quero amar você Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda se tento te esquecer, só faço te querer Acelera o coração, ver você passar por mim Esse ar de sedução, são sintomas da paixão Eu te vejo nos meus sonhos, me perdendo nos seus beijos Tudo pode acontecer, só depende de você O que posso fazer, pra você me aceitar Agora se entrega, nem que você podia meu sonho realizar Me olha, não nega, tem cheiro de amor no ar Agora se entrega, nem que você podia meu sonho realizar Me olha, não nega, nem que você podia meu sonho realizar Me olha, não nega, nem cheiro de amor no ar Agora se entrega, nem que você podia meu sonho realizar Agora se entrega, nem que você podia meu sonho realizar Me olha, não nega, não nega